Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Esta semana marca a conclusão das celebrações festivas, dos dias de convívio e descanso, do reencontro familiar e dos excessos alimentares. O Dia de Reis, ontem celebrado, tem perdido o fulgor de outros tempos, ao contrário do que se passa em Espanha, em que é o momento alto da quadra festiva. Aqui, em Portugal, já quase não se dá por ele, pelo dia em que, segundo a tradição, os reis magos chegaram a Belém e presentearam o menino com ouro, incenso e mirra. É o dia de comer romãs, que em minha casa estavam sempre presentes durante as festas, reluzentes e coloridas, mas intocáveis, pois eram para ser consumidas apenas no Dia de Reis. Nas nossas aldeias, sempre foi tradição cantar as janeiras e depois o reis, em grupos mais ou menos organizados, com saudações singelas, formulando votos de bom ano aos donos da casa, que em troca de uns momentos de elogios a todos os membros da família, distribuíam inicialmente produtos caseiros e, mais tarde, dinheiro. É uma tradição simpática, simples, nossa, que alegra as noites frias do inverno e aquece os corações. No nosso Conselho, a tradição não se perdeu e todos os anos se organizam cantares de janeiras ou de reis. Desta feita, parece que o ponto alto vai ser no próximo sábado, no Centro Cultural Casa do Povo de Santa Cruz da Trapa, em que a presença de vários grupos animará, sem dúvida, todos os presentes. A este propósito, gostaria de realçar o trabalho que tem vindo a ser levado a cabo neste Centro Cultural de Santa Cruz da Trapa, com uma programação diversificada constante, que leva a que esta associação seja já um referente na dinamização cultural do Conselho de São Pedro do Sul. Sabemos que manter uma associação em permanente elaboração é um trabalho titânico, que exige muita dedicação e muito tempo, o que nem sempre é fácil, sobretudo quando a atividade é multifacetada, como é o caso em apreço. As associações culturais e desportivas são fundamentais no desenvolvimento local e, entre outras coisas, contribuem fortemente para a socialização das populações. Santa Cruz não é caso único no nosso Conselho, felizmente, mas é aí que as festividades natalícias irão ser rematadas e com chave de ouro. Na semana seguinte já não haverá festa. Haverá trabalho e o confronto com a realidade do novo ano, que não se apresenta globalmente muito animadora. Por isso, neste ambiente ainda festivo, uma palavra de reconhecimento para todos os dirigentes associativos que, nas suas coletividades, contribuem para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, permitindo-lhes o acesso à cultura ou a atividades desportivas ou lúdicas, que, sem o trabalho das associações, seria totalmente impossível ou muito mais difícil. Que esta dinâmica nunca pare e 2016 seja, de facto, um ano de muitas realizações culturais no Conselho, em que se promovam e divulguem o saber e o sentido das nossas gentes, marcas da nossa identidade. Cantemos, pois, os reis e apoiamos as nossas associações, mantendo vivas as nossas tradições. Será essa também uma forma de alcançarmos o desígnio de felicidade que todos almejamos para este novo ano. Um bom 2016 para todos. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.